E a Andressa, eu tenho um carinho, uma paixão por ela, porque se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje. Lá no início do nosso relacionamento, tem 18 anos, ela foi a pessoa que me sustentava, ela que comprava roupa pra mim, ela que investia no meu sonho, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e naquela época eu ia pra outros estados morar com meu pai, e eu não tinha dinheiro, e ela mandava dinheiro pra mim, ela cuidava de mim, ela mobiliou o meu quarto. Então é uma pessoa que teve um carinho muito grande, sempre mostrou um amor, e quando eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, pra começar com o coaching, no início ela me apoiou demais, ela foi vender bolsa de porta em porta, pra poder ajudar no salário do mês, porque eu não tinha mais salário, e ela ia comprar bolsa em São Paulo, depois ia bater de porta em porta, vendeu maquiagem, vendeu várias coisas pra nos ajudar. E ela sempre esteve do meu lado, me apoiando. E ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica e uma sabedoria incrível. Ela também é especialista em casais, ela estuda junto comigo, a gente faz muitos cursos de casais juntos, e eu tenho alegria de ter ela do meu lado. E eu queria que você contasse aquela história daquela vizinha, lembra? Quando a gente começou, tava no começo ainda, a gente morava numa casa, tinha uma vizinha desesperada, ela ia vender roupa pra vizinha, e a vizinha, porque naquele momento a gente tava estudando coaching, mas não tinha engrenado na carreira ainda. Só que ela já sabia das ferramentas, ela já vinha aplicando coaching, e naquele momento a vizinha chorando, chorando por causa do relacionamento. E o que você fez? Conta pra gente o que você fez com aquela moça. Ela começou a reclamar do marido, só do marido, e aí eu dei uma folha sulfite pra ela, e pedi pra ela colocar naquela folha o marido dos sonhos. Fazer de conta que o marido dela fosse bonito como Brad Pitt, romântico como Don Juan, e que acima de tudo ele tivesse o caráter de Cristo. E eu perguntei pra ela o que ela faria por esse marido. E ela começou a listar. E uma das coisas que ela listou foi que ela ia comprar calcinha nova, pijama novo, fazer uma torta de limão, comprar cueca nova pra ele, e começou a falar tudo o que ela faria. E depois disso eu virei a folha e falei que ela tinha uma semana pra fazer aquilo com o marido dela. E qual foi a reação dela? Ela surtou e quase me bateu. Porque ela queria fazer aquilo pra aquele cara, mas pro marido não. Ela achava que o marido não merecia. Não merecia, que ele era um cavalo, porque ele não tomava banho, porque ele queria ter relação sexual com ela sem banho. E aí eu falei que não, que a responsabilidade era dela. Que se a partir do momento que ela mudasse, com certeza o relacionamento mudaria. E ela topou fazer? Quase me bateu, mas topou. Porque não tinha outra escolha, ou fazia ou o casamento acabava. Acabava e ela tinha dois filhos pequenos. E ela colocou também de levar café na cama pra ele? O que mais? Você lembra? Colocou levar café na cama. Ela falou que faria uma torta de limão, que há sete anos ela não fazia mais. E ela falou pra aquele marido, pra aquela pessoa... Pra aquele marido desenhado. Pra aquele... Ela ia melhorar o sexo também ou não? Eu perguntei, e como que você faria sexo com esse marido? Ela todo dia, quantas vezes ele quisesse? Era só me procurar? Olhou, eu já dou? Foi assim. E aí ela colocou em prática. E como é que foi depois? Você foi falar com ela depois de quanto tempo? Depois de uma semana ela veio pra falar comigo de novo. E eu perguntei como é que tava sendo, se tinha... Se teve melhoras e tal. E ela começou a chorar muito e falou pra mim que tava apaixonada por aquele homem. Uma semana depois? Uma semana. Uma semana depois, fazendo pelo outro, ao invés de cobrar que o outro faça pra você. Sim, 20 anos de casada e há 10 anos ela tinha um relacionamento fora do casamento. Nossa. E como você se sentiu com isso? Ai, heroína. Assim, acho que foi a minha... Eu vi que é dom de Deus mesmo, assim. É o que Deus tem pra nossa vida.